Afinal, por que o JJ, o Renê e o Martim não conseguiram viajar no tempo quando tentaram fazer essa viagem temporal? Teria alguma explicação lógica que explicaria isso? Não sei. Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuver, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescente. E hoje no TeleRuver, galera, atendendo a diversos pedidos de vocês inscritos aqui do TeleRuver que pediram, pediram muito mesmo. Eu vou estar analisando o porquê do JJ, do Renê e do Martim quando tentaram viajar no tempo, não terem conseguido viajar no tempo. E em cima disso, montando uma teoria que possivelmente poderia explicar essa questão. Mas antes da gente partir para a nossa teoria de hoje, eu vou pedindo para você que ainda não é inscrito aqui no TeleRuver para que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. Vamos embora se inscrever porque a gente está quase lá nos 10k. E agora sim, sem mais delongas, bora partir para o nosso vídeo com mais essa teoria clubista incrível de hoje. É claro! Matheus, faz um vídeo explicando o porquê do JJ, do Renê e do Martim quando tentaram viajar no tempo, não terem conseguido viajar no tempo. E recapitulando bem rapidamente, galera, como podemos recordar? Estando ao lado da Eva, do Xavier e do César, lá no capítulo 13 de Clube 57, ao tentar viajar no tempo, o Renê acaba não conseguindo, por um motivo inexplicável, viajar no tempo, ao contrário de seus amigos. Vemos algo semelhante acontecendo lá no capítulo 41 de Clube 57. Também, quando ao lado da Sofia, em 2019, o Martim, ao tentar viajar para 1957, acaba também não conseguindo saltar de 2019 a 1957, galera. Assim de forma parecida como que aconteceu com o Renê. Além disso, galera, como podemos recordar também, lá no capítulo 59, o penúltimo da primeira temporada de Clube 57. Ao tentar saltar no tempo com a Eva de 1957 a 2019, o JJ acaba sofrendo com o mesmo fenômeno que já havia afetado o Martim e o Renê. Não consegue assim, então, saltar no tempo e acaba ficando em 1957 e apenas a Eva acaba viajando. Em cima disso tudo, galera, a pergunta que ficou no ar, né, como eu mostrei aqui no comentário que abriu esse vídeo aqui, seria a respeito de, sendo assim, qual seria o verdadeiro motivo para o JJ, para o Renê e para o Martim não terem conseguido saltar no tempo? O que explicaria o fenômeno? Bom, galera, em cima desses três ocorridos, e eu acabei de recordar aqui com vocês, aonde o JJ, o Renê e o Martim não conseguiram viajar no tempo por um motivo não explicado, a minha teoria seria a de que o método que possibilita as viagens no tempo, tanto da Frank em TV como da Central do Tempo, teria um bug que explicaria tal fenômeno. E que a questão não estaria atrelada a um problema incomum com esses três personagens. É, galera, eu penso que tudo isso seria explicado por causa de um bug existente. Isso porque, galera, como podemos recordar, além desses três personagens que tentaram fracassadamente viajar no tempo, vimos também algo semelhante ocorrendo com a Sofia, quando ela tentou viajar com o Rubem de 2019 a 1957, lá no capítulo 29 da primeira temporada de Clube 57. Quando ela está ao lado do Rubem, tentando viajar no tempo, e apenas o Rubem consegue saltar no tempo, e ela também, por um motivo não explicado, acaba não conseguindo saltar no tempo até 1957 ao lado dele. E, entretanto, mesmo assim, não tendo conseguido viajar no capítulo 29 da primeira temporada de Clube 57, ao lado do Rubem, acaba no capítulo 41 da primeira temporada de Clube 57, conseguindo normalmente viajar no tempo. Logo desse modo, galera, eu pessoalmente não acredito que haja um empecilho por trás do porquê o JJ, o Renê e o Martim não terem conseguido viajar no tempo. E sim que haja um bug, isso sim. Afinal, com essa não viagem da Sofia, e com essa viagem da Sofia que comparamos aqui, galera, não faria sentido ter qualquer empecilho, assim, diretamente ligado a eles. E sim, o mais provável seria que existisse um bug. E vamos combinar, galera, é algo comum de acontecer em qualquer invenção, galera. Pelo nosso mundo afora. Temos bugs em celulares, tablets, computadores, televisão, games. E a pergunta logo então, por que as viagens temporais ficariam de fora dessa e não teriam nenhum bug por trás do fato desses três personagens, quando tentaram viajar no tempo, terem fracassado. Afinal, né, galera, como sabemos, nada é perfeito. Vemos também que para tentar entender o porquê de não viajar no tempo, lá no capítulo 13 ainda, o Renê começa a procurar motivos que explicariam, logicamente, o porquê dos seus amigos terem conseguido fazer a viagem temporal e ele não. E assim então, mesmo como podemos recordar, chega até a cogitar que seria algo relacionado a algum metal na sua roupa, que teria impedido a sua viagem no tempo. Algo que também vemos de forma semelhante lá no capítulo 41, quando o Martim dialoga com a Sofia o porquê dos dois não terem conseguido saltar no tempo. E ele procura um motivo para isso e chega a argumentar com a Sofia que talvez seria o aparelho dela de metal. Porém, galera, essa é uma teoria do Renê e do Martim que acaba caindo por terra ainda lá no capítulo 41 da primeira temporada de Clube 57. Quando nesse mesmo capítulo a Sofia acaba conseguindo saltar de 2019 a 1957, mesmo com o seu aparelho de metal e o Martim sem nada de metal acaba ficando em 2019. Ou seja, galera, não foi com 100% de certeza o metal que inviabilizou as viagens temporais desses três personagens quando eles tentaram saltar no tempo. Afinal, se fosse assim, a Sofia não conseguiria ter saltado no tempo, mesmo com o seu aparelho totalmente de metal. E bom, galera, em síntese, essa seria a minha teoria de hoje a respeito do que explicaria de fato o porquê do JJ, do Renê e do Martim não terem conseguido viajar no tempo quando tentaram. De que os métodos da Frank em TV e da Central do Tempo que possibilitam as viagens temporais não seriam totalmente perfeitos e que teriam um bug que causaria essas falhas ocasionalmente em algumas tentativas de viagens temporais chegando a fracassarem por isso. E por isso o JJ, o Renê, o Martim e até a própria Sofia tiveram algumas tentativas de viajar no tempo fracassadas por causa desse bug. E com essa questão sendo explicada por um bug, tanto o JJ, tanto o Renê como o Martim, principalmente o JJ, no caso, quando tentarem viajar no tempo, fazerem alguma viagem no tempo na segunda temporada de Clube 57 e logo assim consigam viajar tranquilamente, sem nenhum problema. Afinal, só se a pessoa for muito azarada pra cair num bug duas vezes, né? Aliás, galera, reforçando tudo isso, que tudo possa estar relacionado a uma questão de bug nessas viagens temporais fracassadas, né? Como podemos recordar aqui, é falado na sinopse da segunda temporada de Clube 57, inclusive, que o JJ acaba viajando de 1957 a 1987 através dos Guardiões do Caos. Ou seja, se tivesse algum motivo específico assim com o próprio JJ, ele não conseguiria viajar no tempo. Mas agora eu quero saber de você que chegou até o final desse nosso vídeo, o que achou dessa nossa teoria? O que concorda com a nossa teoria a respeito de que o verdadeiro motivo do porquê o JJ, o Renê e o Martim não terem conseguido viajar no tempo seria por causa de um bug? Nas viagens do tempo, tanto da Frank em TV como da Central do Tempo, comenta aqui embaixo. Se discorda e pensa que possa ser outra coisa, comenta aqui embaixo também. Fechou? Ah, e antes de fechar esse nosso vídeo, eu gostaria de deixar um agradecimento especial a nossa inscrita Diana, o nosso inscrito Kevin e todos que colaboraram aqui, ajudando a montar o roteiro desse vídeo, onde eu fiz uma pergunta lá na comunidade. E a galera chegou junto, me ajudando, comentando os episódios, onde os acontecimentos que mostramos nesse vídeo aqui ocorreram. Valeu! E bom galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRuve. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. A gente vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Correm lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, me seguem, me choquem, tudo quanto é canto. Fiquem todos com Deus, abração e fui! Fiquem todos com Deus, abração e fiquem todos com Deus, abração e fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus, abração e fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus, abração e fiquem todos com Deus. Obrigado.